Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar desse BBF Serum da Vente Produtinho que eu experimentei, eu estou amando e vou te contar porque você também deve usar Então, bora pro vídeo! Bom gente, eu tinha acabado de tomar banho e estou aqui, me arrumando pra sair Vou usar esse BB Serum da Vente que é maravilhoso Vou usá-lo como filtro solar, pois hoje é um dia de muito sol lá fora E eu vou fazer uma bela caminhada de pelo menos meia hora debaixo desse sol Até o local onde eu estarei indo Então, eu espalhei com a mão mesmo, como se fosse um protetor solar e não como uma base Porque ele é multifunção, multibenefícios, enfim E eu queria testar mesmo a potência como filtro solar Porque como ele é um FPS 60 e eu uso filtro solar muito Todo mês eu compro um vidrinho de filtro solar Eu queria testar mesmo se ele era bom como filtro solar Porque como um Serum, ele é maravilhoso Eu já tinha testado antes como Serum, mas não como filtro solar E sejam todos muito bem-vindos a este canal Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações Que é pra você saber quando que tem vídeo novo O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Podestrinte A Gente Se Vira E hoje eu vou falar desse BB Serum da Vult FPS 60 Só de ser FPS 60 já valeu tudo Porque eu uso um potinho de filtro solar de rosto por mês Primeiro que eu tenho os melasmas Então assim, durante meus 20 e poucos anos eu não usava filtro solar Por causa que deixava a pele muito sebenta Não gostava daquela sensação oleosa Minha pele sempre foi oleosa Então eu não usava filtro solar BBB, BB, né? Esses BB Cream Nunca me dei com nenhum deles Nenhum BB Cream deu certo em mim Porque minha pele ficava muito, muito oleosa Então assim, eu acabava me arrependendo de ter comprado Então não usava Este aqui eu não sei porquê Quando eu vi na internet a propaganda Eu falei, caramba, esse vai dar certo em mim Não sei porquê, alguma coisa me dizia Que ia dar certo, né? E deu certo Eu fiquei o dia inteiro com ele Só que eu fiz o teste assim Não usei nada de maquiagem, só batom Então eu peguei Não usei filtro solar, não usei base por cima Não selei com pó Não fiz maquiagem Apenas passei ele no rosto Eu estou com ele no momento E de fato, ele não tem uma grande cobertura Tá vendo? Não tem, ó Eu tive uma espinha aqui essa semana Que ficou gigante Ela estourou E ficou essa manchinha aqui Que eu espero que depois saia Mas você vê que nem isso cobrou Olheiros em tantão E assim, como base Ele não cobre muito bem Tá? Então assim, se você for pensar Que ele é uma base Não, ele está mais para filtro solar Do que para base É um filtro solar com cor Tem um pouquinho de cor E ele promete se adaptar à sua cor Ele tem multi-benefícios 10 em 1 FPS 60 Proteção UVA e UVB Ele tem Hidrata a pele por 48 horas Auxilia no controle de brilho Eu não fiquei com aquele brilho de pele cebosa, não Ajuda a uniformizar o tom da pele Então ele ajuda a uniformizar Com niacinamida Cobertura natural E priority free Ele é vegano, tá? Então ele também promete se adaptar à cor Ele tem uma gama de cor um pouco maior Do que os BB Twins Que os BB Twins é claro, médio e escuro O último que eu comprei Vamos passar uma base Nossa, está horrível Olha que lugar Como é que é isso? Eu comprei o mais claro E ficou horrível em mim Porque o mais claro que tinha Ficou muito escuro Ficou tipo muito feio em mim Eu acabei dando pra uma amiga Porque não ia ter condições de eu usar E o BB Serum É um produto completo E prático para o dia a dia Que uniformiza a pele Que tem cobertura natural Textura leve E toque seco Então o que eu amei Toque seco De fato A minha pele está sequinha Olhando assim Dá a impressão que não tem nada Nada Não passei nada Mas realmente Deixa a luz bem aqui Pra vocês verem Que a minha pele está sequinha Mesmo assim Eu vou mostrar aqui Mais um pouquinho Ele é bem líquido Bem líquido É o mesmo Tá Ele também já fala Mesmo pra você agitar O meu acordo é a V160 O que eu não gostei É a nomenclatura das cores Porque não está dividido em claro, médio e escuro Tá Nesses números Então fica difícil de você achar Porém A cor que está aqui É a cor que é Porque isso aqui é transparente Então Né Eu estou conseguindo me basear Pra comprar base Ultimamente eu tenho acertado Só de olhar Mas eu sei que a maioria das pessoas Não conseguem comprar base Só de olhar Ela é bem líquida E ela não cobre tanto Apesar que Como eu já estou com ela É como se eu estivesse Passando mais uma camada Ó E agora eu vou curtir Mas a gente já está de noite Eu vou acabar indo deitar Então eu não vou passar mais Nesse lado Tem que economizar produto Né gente Mas ó A gente sente a pele hidratada Então assim De repente Ai Com duas camadas Ele permite construção de camada De repente Se você for usar assim No dia a dia Eu passei uma camada só E saí de casa E cheguei agora em casa à noite E ó Cobriu mais Deu uma cobertura legal Né E ele Ele é seco Mas sim Sabe aquele seco Que estou rica Não Ele tem uma Ele tem uma textura Bem agradável É averudado mesmo Gostei demais Muito bom Para ficar o dia inteiro Em dia quente É ótimo Olha Diminui a olheira Então Como eu disse Não fiz preparação de pele Não fiz uma make Mais elaborada Eu tive um fim de semana Assim muito cheio Tive que ficar em hospital Assim correndo Assim pra baixo Então Por proporção de saque não Que isso Então assim Não fiz aquela make Super elaborada Não tive vídeo Sexta-feira Aconteceu um pequeno acidente Aqui em casa Minha mãe caiu na rua E acabou quebrando o braço Então nós fomos pro hospital Ela ficou no hospital De um dia pro outro Então assim Foi um final de semana Muito corrido Então não deu pra fazer Uma mega produção Mas o bom Que o que eu gostei Que deu pra testar A base A base Ela é mais Filtro solar Então como filtro solar Eu amei E agora Com duas Aqui tem uma camada Aqui tem duas Lembrando que essa camada Que eu passei Antes de sair de casa Eu fiquei o dia inteiro fora Então assim Ele segurou bem Porque eu sinto que tem E não tá Totalmente desprotegida A pele Me protegeu Dos raios solares Porque daqui Até o hospital Dá uma caminhada Assim de meia hora Debaixo desse sol Que foi hoje Então Me protegeu bem Ó E aqui Seria como se eu tivesse Feito uma segunda camada Como eu passei por cima De novo agora Vocês viram Então ó Cobriu mais um pouquinho Né Cada mancha Eu acredito Que se você fizer Uma maquiagem elaborada Pra sair Uma maquiagem de dia Pra você trabalhar Com uma base E esse aqui por cima Vai dar super ok Então assim A minha pele Ela é oleosa E é uma pele De uma pessoa Que vai fazer 40 Então já tenho As primeiras linhas De expressão Então assim Gostei demais Porque a cobertura É uma cobertura suave É uma É um bebê Que serve mais Pro calor Mesmo Pro som Não é Uma maquiagem Né Dá pra você usar Com base Pro baixo Porque eu já usei Bebetulinho Com base Mas É a primeira vez Que eu encontro Um bebê Que Um bebê Serum Com unia simida Que deu certo Pra mim E só por isso Eu já fico feliz Porque Não é Qualquer produto Que dá certo em mim Por causa dessa pele oleosa Aqui No modo de uso Que eu não tinha visto Antes Agora A gente tem O brasileiro Tem a mania De não olhar Tá falando Que você pode obter Camadas Construa Camadas Não me fala Quantas camadas Então assim Ele permite mesmo Várias construções De camadas Mas é claro Que você não precisa Quanto rádio Isso aqui Né Se você quer Sair num dia quente Mas uma base Mais fechada Que não apareça Né Uma base Mais reboco Vamos falar No português Claro Você faz A sua base E depois Você passa Ele por cima Ou por baixo Gente Não me xinga Eu não sou Maquiadora profissional Mas pra mim Dá certo Dessa forma Que eu tô falando Falou Muito obrigada Por ter assistido Até aqui Tá Se inscreva No caso Se ainda não For inscrito É De vez em quando Acontece isso aqui De eu ficar corrida E não conseguir gravar E aí eu não consigo Deixar em ordem O canal Então assim Se inscreva E ativa o sininho Que é pra você Saber quando tem vídeo novo Bom gente É isso Já enrolei demais O vídeo hoje Tô assim Com o cabelo novo Todo marronzinho Então se você assistiu O vídeo anterior Da coloração Que eu fiz Sabe que eu tô Adorando essa cor nova Por favor Diz no comentário Se você gostou também Tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau